DJ Boy Maria quer graça, não me dava nada Tempo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa, que eu trobo na quebrada Tô de nave linda, foguetão da NASA Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada É, ô mãe merece uma mamada É, ô mãe merece uma mamada Mariana quer graça, não me dava nada Tempo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa, que eu trobo na quebrada Tô de nave linda, foguetão da NASA Tô de nave linda, foguetão da NASA Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobra aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobra aí na minha garupa, mas mereço uma mamada É, eu mereço uma mamada É, eu mereço uma mamada É, eu mereço uma mamada